Eu tô pensando em ti Deixar minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz Tô animado e eu também E minha mãe quer uma nora Sem te encontrar eu volto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Sou em Rio ou no Merau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó, em Daial Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Rio ou no Merau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó, em Daial Sei que é linda essa menina Música Música Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram só ver Todo dia, toda hora Do teu sorriso de menina Tô pensando em ser feliz Eu também tô E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem me diga Onde está meu bem me ensina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Rio ou no Merau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó, em Daial Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Rio ou no Merau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó, em Daial Sei que é linda essa menina Música Oh, Domingão sensacional Música É, Domingão é conversa Música Música Música